Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que é cultura, que são hábitos e costumes que nós como paisagistas temos que respeitar. Essa cultura pode ser desde uma pessoa para quem você está fazendo um projeto, um trabalho, como por exemplo um descasado que está ali numa casa e tem seus hábitos que gosta de receber gente ou não, que gosta de ler ou não, que gosta de ver tv, que gosta de fazer o seu churrasco receber gente ou não, pode ser uma família e aí você vai ter que conversar com eles, ver quem vai liderar ali os gostos, né, porque às vezes a família tem um consenso, outras vezes não e em geral nesse caso é a mulher que vai decidir, porque no fundo é a mulher que acaba decidindo tudo na vida da família. Se for ela, é importante que você entenda seus gostos, os seus interesses, como ela sonhou fazer esse projeto, esse trabalho para ela e para sua família, se ela quer um local para as crianças, se ela gosta de frutas, se ela gosta de determinadas plantas, porque isso é muito relativo. Eu já tive clientes, por exemplo, que na infância tiveram problemas e detestavam determinadas plantas que outras pessoas adorariam ter nos seus jardins. Então a cultura, que são os hábitos e costumes, são muito pessoais. Agora, esse conceito pode ser levado também para um país inteiro como o Brasil. Por exemplo, em Manaus as pessoas utilizam a piscina, mas à noite porque é muito quente. Em Belém existe um costume de todo mundo do prédio ou do condomínio se reunir e aí cada um leva uma coisa para poder comer, ficar ali numa espécie de uma festa e isso acontece praticamente todo final de semana. Se você for para Minas ou a região de Brasília, o pessoal curte muito o jogo de peteca. Existem campeonatos, eles se entusiasmam. Já em São Paulo isso não acontece. Se a gente for para o Sul, provavelmente nós vamos ter que colocar uma quadra de paddle, o que o pessoal do Nordeste nem conhece. E para um projeto ser sucesso, é importante que a gente sim respeite essas culturas diferentes. Agora, a diferença cultural fica mais evidente quando você muda de país e por isso que é uma delícia a gente viajar. Para mim, ver, conhecer, aprender com culturas diferentes, com formas de ver a vida de jeito diferente é uma das coisas mais ricas do aprendizado da vida. Por isso, eu decidi mostrar o Roseral lá no Parque 3 de Fevereiro em Buenos Aires, que é muito visitado, coisa que eu acredito que no Brasil não faria tanto sucesso. Nós estamos hoje aqui em Buenos Aires e eu vou mostrar para vocês o Roseral, que fica no Parque 3 de Fevereiro. É um costume bastante argentino, que acredito que eles herdaram um dos europeus, né? Porque aqui a Argentina ainda tem muito da Europa e é uma coisa interessante, que acredito que no Brasil não faria muito sentido. Mas esse vídeo pretende discutir exatamente isso, a cultura, como o paisagismo deve considerar a cultura para que ele possa ter sucesso. E sucesso aqui é entendido como uma forma de uso, é uma forma de dar vida ao espaço. Vocês ouçam os pássaros cantando, aqui os gramados estão muito bem cuidados e é muito interessante, porque este jardim é bastante clássico, o traçado dele é bastante clássico. Enfim, é uma coisa que a gente não faria no Brasil, mas acho que vale a pena dar uma olhada. Vem comigo? Desde a entrada a gente já pode notar esses pilares clássicos que seguram esse portal e essa placa amarela aí à direita diz que o passeio é o rosedal e no verão está aberta até às oito da noite. Aqui nós temos um mapa geral e como recepção nós temos esses bancos antigos talhados em granito, tendo como fundo os pitosporums. Temos também muitas tuias, juníperos e aqui a gente já começa a ver a simetria do jardim com as fontes centralizadas. O piso é um saibro, como nos jardins franceses, que parece ser aí um pedrisco com tijolo e telha moída. Nas laterais a gente vê essa comunicação visual mostrando toda a história e a importância do rosedal aqui em Buenos Aires. Uma magnolia espetacular e ao lado a gente vê esses gazebinhos, que na verdade são bancos, com esse pequeno pergolado fazendo aí um desenho bem clássico, dando um ar bastante romântico. Aqui nós já começamos a ver os canteiros de rosa e vocês veem como os jardineiros cuidam muito bem dessa relação do saibro, da grama e dos canteiros. Nós não temos rola nenhuma nesse gramado, tudo é podado artesanalmente. Nós estamos em plena primavera, mas as rosas ainda não floriram. Isso mostra aí a questão do aquecimento do clima e o atraso do florescimento. E aqui eu pego algumas imagens de internet para vocês verem como acontece na floração máxima. Tem as placas de identificação das rosas, que o pessoal curte ficar sabendo que tipo de rosa que é, da onde vem, se é híbrida ou não. Uma visão geral do rosedal. E aqui os grandes pergolados dando um sombreamento, fazendo a transição entre o rosedal e a água. Olha que interessante esse gazebo, que convida para você ficar mais isolado e apreciar aí a paz e a calma desse espelho d'água. Os canteiros com requinte de desenho, bastante bordado. As escolas que vêm para curtir esse lugar. Uma ponte em forma de gazebo, com desenho bastante clássico, que faz a transposição da água. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É bem bacana a gente comparar aí costumes, ver aquilo que é bom para um determinado povo, uma determinada região. E fazermos aí o que realmente a população curte, a população usa. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo.